Já passa da meia-noite, eu sem sono fico pensando, refaço o plano. Quero mudança de rumo, sozinho não consigo, sem você eu não sei sonhar, sonhar. Você é tudo que eu canto, busco, só há futuro se você me acompanhar. Sem você eu não sei sonhar, sem você eu não sei sonhar, sem você eu não sei sonhar. O amor me aprisionou e nada mais decido, mesmo sabendo que preciso mudar de ar e decido. Porque somos tão diferentes, somos dos mundos carentes, entre o raro, o brilhante e o conflito da mente. Mas a vida é real, frágil como um cristal, passageiro desse tempo, sou levado em pensamento. Vagando no sentimento que me fez aprisionar, iludido na paixão, no calor da imensidão. Tudo fica indeciso se você aqui não está, nos momentos que preciso de alguém pra confessar. Pra falar dos meus conflitos, de uma mão pra mim e quer, me ensina a me encontrar, porque não sei sem você, sem você. Você é tudo que eu canto, busco, só há futuro se você me acompanhar. E assim sigo a vida, já não vejo mais saída, eu que sempre fui audaz, uma fera incondita. Deixei abrir a ferida de um amor ignorado, sem sabor, por você fui desculpe, que o amor também é dor. Me sinto enfraquecendo, mas quem sabe adormecendo. Eu me encorre no sonho, resposta para o mau tamanho, que aos poucos tá roubando de mim. E ainda há, só agora fui lembrar, sem você não sei sonhar. Não sei sonhar. Você é tudo que eu canto, busco, só há futuro se você me acompanhar. Você é tudo que eu canto, busco, só há futuro se você me acompanhar. Sem você eu não sei sonhar. 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 Já passa da meia-noite, eu sem sono. Sem você são sonhar. Obrigado.